Olá pessoal, nós da Guaraci Digital firmamos uma parceria com a empresa Citizen, uma empresa mundialmente conhecida na fabricação de relógios desde 1918 e agora com a fabricação de impressoras fotográficas, uma empresa sediada no Japão com um histórico de alta tecnologia. E hoje eu vou apresentar para vocês aqui a impressora fotográfica Citizen CY02. Uma impressora perfeita, robusta, de alta qualidade e muita tecnologia para ser utilizada em eventos, em tótens, em cabines, também pode ser utilizada em estúdios ou em qualquer tipo de comércio. Essa impressora pesa aproximadamente 18 kg e é muito fácil de transportar. Ela imprime vários tamanhos que podem aumentar a sua lucratividade, do 10x15 até o tamanho 15x20. No tamanho 10x15 o tempo de impressão é de aproximadamente 13 segundos e no tamanho 15x20 é de aproximadamente 20 segundos. Dentro do 10x15 você pode fazer as fotos 2x2, 3x4, 5x7 e até mesmo as fotos tirinhas, que é fotos 5x15, muito solicitadas em eventos, nos casamentos ou aniversários. A impressora corta automático 5x15 e você pode também fazer a foto no formato Polaroid e com várias molduras. Ela também faz foto com acabamento fosco e brilhante no mesmo papel. Essa impressora é compatível com todos os sistemas operacionais, tais como Windows e Mac. E lembrando, o tempo de garantia da impressora é de 3 anos sem limite de impressões. Nós temos uma equipe altamente treinada de técnicos que estão à sua disposição. E aí, gostou dessa impressora? Então entre em contato com um dos nossos vendedores ou nas redes sociais ou também pelo nosso site guaracidigital.com.br e adquira uma excelente impressora. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva no nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe nas redes sociais.